Sou da época que você jogava de log bait, foi o primeiro vídeo do canal, mano, olha só que loucura Meu primeiro vídeo do canal, meu primeiro vídeo do canal Cara, vamos reagir ao primeiro vídeo do canal, vamos ver junto, vocês querem ver junto comigo o primeiro vídeo do canal? Mais antigo, olha só rapaziada, primeiro vídeo do canal, olha como é que era as thumbs, mano Aqui o ano, olha isso rapaziada, quem que eu falei pra vocês que é uma das pessoas que mais me incentivou também, né Na época de canal, olha como é que era as thumbs, galera, olha essa thumb aqui, mano Mano, testando deck após o balanceamento, Artube Clash Royale Ganhando lendário em um minuto, olha como é que era a thumb, olha que poluição visual, mano Essa do mago de 6 anos E é muito doido, galera, sabe por quê? Esses vídeos na época Esses vídeos na época Quando eles batiam 10 visualizações, 20 visualizações Eu ficava completamente eufórico, felizão, mano E aí depois de todos esses anos e tal Você vai lá nos vídeos, pô, de 6 anos aí 15 mil visualizações, 2, quase 3, 1.100 Na época, cara, 10 mil visualizações era coisa pra caramba Era o método do YouTube na época Não sei se era o método do YouTube, não E outra coisa, galera, quem fazia as thumbs era a Tati Então era eu iniciando no YouTube E a Tati iniciando no design pra me ajudar Falei do Anderson que ele sempre me incentivou a criar o canal Mas a pessoa que mais me ajudou nesse início foi Tati, né Tati me ajudou muito Na criação aí dos designs, né Na época ela fez uma intro Vamos ver se eu acho essa intro Essas thumbs aqui, Tati que fez, né Olha essa aqui, mano Essa thumb aqui é muito legal, mano Vamos ver aqui, ó Primeiro vídeo do canal Não tinha imagem Não tinha câmera Só que eu era tão focado em melhorias Que eu não demorei pra colocar câmera, tá Eu não fiquei naquela de Ah, vou ficar fazendo até o canal dar certo Aí tá, eu coloco câmera, não Primeiro vídeo eu acho que foi com o Anderson de câmera Deixa eu ver se tem, né Esse aqui tem Essa intro aqui Tati que fez, se eu não me engano Fala, rapaziada Tudo bom? Que isso, cara Vamos ver aqui, mais antigo Olha só Esse, olha, olha isso, galera Ó, vamos lá Vamos ver o primeiro vídeo do canal Depois eu vou colocar aquele vídeo de quando Isso ali Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu tô bem também Ó, vamos começar agora Meu primeiro vídeo do canal É Quem é da época de quando eu começava todos os vídeos falando Fala, rapaziada Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Eu também tô bem E tô aqui hoje com mais um vídeo do canal Eu tô fazendo esse canal aqui Eu sou o Arthur O canal é o... Vai até que hora? Vambora, tem hora pra acabar Não Vai trazer novidades do Clash Royale Dicas também De jogabilidade De decks É... Em modo geral Tudo que fala sobre o Clash Royale Que é um jogo... Mano, olha isso, galera Tá vendo a conta? A conta é de Tati, mano Instagram cena Arthur E esse assunto não tem nada a ver, mano Primeiro vídeo do canal Eu tava querendo fazer clickbait O título do vídeo A despedida do lockbait Eu sempre fui... Eu sempre fui emocionado, mano Nos meus títulos Até hoje eu sou Ela joga também com esse deck Pra alegria de uns É... O deck acabou, né? Pra alegria de uns Sempre fui parpudo, né? Pra alegria de uns O deck acabou Safado Na torre do adversário Direto Só ciclando Rapidinho É... É... Espírito de gelo E barril Toda hora Na torre lá Só derrubando as torres Primeiro vídeo do canal Eu tava... Ô! Primeiro vídeo do canal Eu já tava falando bem, hein? Tava não? Três modos de uso dele Arthur nunca perdeu a essência Sempre teve a mesma essência É, e pra primeiro vídeo Eu já falava bem Não falava, não? Eu vejo muita gente Que faz reação no primeiro vídeo Que sente muita vergonha De como falava Faz uma defesa muito boa também Mas eu já falava legal Aumento som E... A terceira opção aqui É um deck que eu vi Minha namorada jogando Deu na cabeça dela Não sei o que aconteceu Ela tem essas coisas E eu gostei muito, cara Que é o... É o Zep, né? O Zep O Zep Ficou bastante legal Porque muita gente Tá usando os morceguinhos Passou oito anos E o logbait Ainda não teve despedida É, exatamente isso Fala bem demais Com o comunicador do Nato Tamo junto, Arodita É nóis Pô, Arodita Tá maluco Vindo de você Isso é até suspeito Então vamos lá Você ia falar do Nato Vamos fazer uma partida aqui agora Vou puxar essa partida aqui Travando o vagaramba dela Olha lá Charalai Tava jogando de... De Xiaomi Shinerei Eu vou de Shinerei Proc Do clã CZ Birtin Que isso? Por que que travava tanto Meu jogo? Trava mais do que hoje Meu iPad? Não, meu iPad não trava Meu iPad ele dá delay Mas por que que tá travando tanto Minha gameplay? Mano, quem assistiu isso aí E continua me seguindo É maluco Despedindo do deck Ele gastou Todo mundo se... Não, o barril é... Não Ai Ai, na moral Eu sou muito safado, mano Eu sou muito 7-1 Olha isso O vídeo é A despedida do Logbait Artubiclash Aí Tipo assim Eu tô querendo dizer que é o que? Que o deck acabou Que o deck não vai ser mais usado Que o deck ninguém vai usar mais Aí A primeira partida que eu encontro É um cara jogando justamente de Logbait Aí O que que eu penso? Ih, rapaz E agora? O que que eu falo? Aí eu vou e meto Olha lá Todo mundo se despedindo do Logbait O cara também tava, né? Com certeza esse cara falou assim Ah, vou jogar de Logbait aqui Porque eu vou me despedir do Logbait Ai, meu Deus E vai complicar pra gente Porque ele tem o Tornado Então eu vou começar a ciclar o foguetão aqui Não sei se é uma jogada muito boa Na época eu não sabia se isso era uma jogada boa Hoje em dia, rapaz Ele vai tentar Vamos fazer o seguinte O Artub do Futuro O Artub do Futuro tá te dizendo Que essa jogada aí se torna uma coisa mais comum Parabéns, Arodito Feliz aniversário, irmão Eu não sabia que era seu aniversário, não Tudo bem, vamos defender aqui Tudo certo Mano, eu sempre tive a noçãozinha legal de jogo, né? Nunca Porque eu, às vezes, eu vejo gente que jogando antigamente Que, benzo a Deus, mano Era uma loucura Será que vai gastar? Essa aí, galera Eu só jogava o jogo Não trabalhava com o YouTube Não me dedicava a ficar jogando direto Eu só era um jogador normal Não que hoje não seja, né? Mas eu digo assim Na época eu não me dedicava a jogar o jogo diariamente Batei um pouquinho Vamos lá, vamos lá Já tentava fazer jogada troll Já pensava no que o cara ia fazer Olha lá, eu sempre fui esse negócio com o emote, cara Eu sempre fui um cara que reparava muito nesse lance dos emotes É porque eu sempre percebi o emote como resposta de emoção, sabe? Tipo O emote, ele meio que tenta dizer o que o cara tá sentindo Ou, sei lá, o cara tá afim de falar aquilo ali Que ele tá soltando no emote, sabe? Qual foi a piada aqui? Se minha namorada... Se minha namorada... Olha o que que eu falo aqui, mano Calma aí Caralho, a piada foi, tipo assim Um pró desesperado? Tomara que minha namorada não veja o vídeo Olha aí, mano Olha onde chegamos Pra quando minha namorada está vendo o vídeo Espero que ela... Aí eu falei, nem ela vai ver Primeiro vídeo do canal, galera Nível 12, mandou carinha Bom jogo E chorinho, né? Chorinho não pode faltar Farpudo desde sempre Skin atualizada pra esposa Agora eu vou estar jogando com esse deck É o Proc Agora eu vou estar jogando com a versão que ele tava Ó, agora Vamos ver Vamos dar uma olhada Ó No primeiro vídeo com câmera foi qual? Foi já com o Anderson Cara, eu acho que eu chamei Anderson Vamos ver se o segundo vídeo já... Cara, o microfone tá horrível daquele vídeo ali Vamos ver aqui, ó Se esse vídeo já melhorou a comunicação no início Olha essa intro estourando Fala, rapaziada Tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem É... Como eu falei no vídeo anterior A super... Vamos ver o vídeozinho aqui com... Com o Anderson Esse foi o primeiro vídeo Com câmera Deixa eu ver se depois, ó Depois de todos os vídeos Passou até câmera Então logo no início Eu já quis ter isso como... Né? Como algo que... Que tipo... Ah, eu tenho que melhorar no canal Tornado ficava girando meia hora Tornado durava dois anos O que vocês acharam, galera? Dá uma nota aí de 0 a 10 Pro primeiro vídeo do canal Lembrando nas proporções da época Vocês acham que eu mandava muito mal? Comparado com o que é hoje? Ou já era alguma coisa... Né? Aceitável Por assim dizer Nota dó 6 Ó Walter falou 6 Deku que falou 8 Vara Azeda falou 7 Vocês estão até que subindo a média, hein? Fernandroid falou 6,9 Vagnão falou 10 Eu diria 1 em 7 Eu diria 1 em 7 porque também tava muito bom Já pra quem era iniciante Gostei da nota Ó, o feijão no prato falou 8 10 porque no início foi 10 porque foi o início de uma lenda De algum jeito tinha que começar É, isso é verdade Foi o primeiro vídeo 7 É um 7zinho Se deu bom como deu É 10, pô É... Também é uma... Uma boa teoria Considerando o primeiro vídeo 8 Comparando ao atual 1 Ah, não Vai comparar o atual Vamos ver o primeiro vídeo aqui Anderson Ele sempre foi o cara Que era mais zoeiro Esse cara aqui é incrível O Anderson ele sempre foi o cara Que foi sempre o cara mais zoeiro De todos Que eu já conheci Mas quando bota pra gravar O moleque fica completamente tímido Cara, eu lembro que isso aqui Eu achei que eu tava abafando, mano Eu falei assim Mano, o que eu vou fazer? Como é o primeiro vídeo do canal E... Com câmera A primeira vez que eu vou estar colocando câmera Pô, mano Eu vou jogar na televisão de fundo O Clash Royale Pra ficar de cenário Vai ficar muito top Ali do lado tá o televisão Tá a televisão do meu pai Ali tem um... Tem aqui um chavinho, né Que é um... Esqueci o nome disso aqui Cofre, né De chaves Aqui é um... Um videogame ali Um PS3 Aquele... Fetch As cadeiras Aquela de plástico Eu também tô bem Eu tô aqui hoje Começando mais um vídeo Com o canal Artube Clash Eu sou o Arturo Tô aqui hoje com o meu amigo Anderson É isso aí, rapaziada Eu cheguei pra vocês jogar em estilo Silvio É antes que o Renan Silvio era onde? Ó, eu de aparelho, galera Eu de aparelho Eu não consigo É o vice de Silvio Santos Esse cara fala Silvio Santos quando acorda Quando vai dormir Quando tá vendo televisão Tudo ele fala Silvio Santos Isso aí E Silvio Santos? Aí, tudo é Silvio Santos Consigo? Então, mano Ele nunca jogou Clash Royale Tô botando ele pra jogar Clash Royale agora Porque ele falou que O baú é coelho Roda a roda de repetir É isso aí Eu me informar de um baú da felicidade Clash Royale Ó, primeira vez na câmera Eu acho que eu não tô mandando mal não, mano Nunca tinha gravado, galera Tem gente que pensa assim Não, eu não vou gravar de jeito nenhum Eu nunca tinha gravado nenhuma vez Eu nunca tinha botado uma câmera me gravando e falando com a câmera Eu não paro de olhar pra câmera Hoje em dia eu mal olho Nessa época eu tava olhando direto Aí tem um cortezinho, né? Ó o verlei do homem Mano, você não tem noção da gambiarra que era Pra conseguir colocar o microfone Anderson, ele não sabia jogar Clash, tá, galera? Ele foi pra me ajudar a gravar o vídeo No primeiro vídeo aí com câmera e tal Ele foi lá Cara, aí meu amigo jogava exatamente uma sala assim Mas eu vou clicar onde? Qualquer lugar, Silvio Vai Mas eu vou clicar aqui mesmo Eu vou clicar aqui Isso, moleque Que eu Você vai jogar contra o Lombardi Mas eu vou sair clicando então Já que pode usar qualquer coisa Ele não sabia Qual Ele não sabia Ó, Tati que fez o verlei, tá? Ele não sabia, galera Nem usar a carta Não sabia nada Ele nunca tinha mexido no Clash Royale Tinha quantos anos, Artube? Aí eu tinha... Eu tinha 23 Tinha 23 anos Que isso? Pra alguém começando já tava muito bem Ô, galera Fala aí Comenta aí, galera Não fica com preguiça de comentar, não Bota nos comentários aí, galera Do YouTube também Pra início ali Primeira vez na câmera Eu mandei mal, mano? Fala a verdade mesmo Tô perguntando de boa mesmo Eu na câmera Eu tava mal? Anderson, ele só se solta assim, ó Se ele estiver imitando alguma coisa Que ele se sente confortável Você vê que ele não consegue falar Normal hora nenhuma Ele só vai falar igual o Silvio Até hoje é assim, galera Se eu pegar o Anderson Pra fazer uma live aqui comigo Pra gravar alguma coisa Ele vai tá Ele vai tá Não conseguindo se soltar Não! Maruca, uaiê, filho Uai no rei, não, cara Como é que você taca no rei? Calma aí Você tem que... Escuta? Silvio Marvala? Marvala? Você tem que destruir Uma das torres Olha, vai, taca Meu Deus do céu Eu não conseguia nem falar O que ele tinha que fazer Joga na tela Eu tava tentando ajudar ele Mas ele não fazia nada Do que eu falava Ele não fazia nada Do que eu tava falando Vai lá, já vai tomar Três coroas Ó, olha a minha Calma aí, rapaz Calma aí Ai meu Deus do céu Tô suando Tô suando Ele tava muito nervoso, velho Porque ele queria Sei lá, ele queria ganhar Calma, calma que dá pra virar Dá pra virar Dá sim, confia O cara com um coletor de elixir em cão Grava mais um vídeo com ele, Arthur Vou gravar mais com ele É que eu tô vendo pouco antes agora Eu me mudei Antes eu morava pertinho Mas antes eu edito todo vídeo Inclusive tá editando esse vídeo agora Caraca, ele disse que o nome do cara era 600 Sendo que é o clã do cara A única coisa que ele identificou ali Ele deu é o estroféu da felicidade Ele deu o estroféu da felicidade pro Toma, toma, toma Você toma o errei Eu vou tomar três coroas Mano, mano Tava aberto O importante era olhar pra câmera Mandou, não tem gente que fica nervoso Mandou ou não Tem gente que fica nervoso e não se usa Era do pico congelado Chama ele de novo pra gravar um vídeo pra fazer Um antes ou depois Deixa nos comentários aí também do YouTube Vocês querem que a gente faça um vídeo atualizado De como o Anderson tá jogando hoje em dia Com o Silvio Santos Na época eu gostava muito de logbait né Impressionante Eu não tinha nem fantasma Que mineiro era isso, Arturbe? Como assim o mineiro era isso? Porque meu troféu tá descendo Depois dessa partida Eu vou jogar em duas cartas Pra ver se eu salva alguma coisa Começou, eu vou jogar esse bichinho aqui Vai, joga atrás Isso, agora começou bem Agora começou bem Vamos ver Aí, esse barril de goblia Você pode jogar direto na torre Então eu vou jogar lá Eu vou jogar aqui Eu vou jogar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai Eu vou ganhar Você vai ganhar um roda-roda GQT Mas você quer fazer partida Vai lá, vai lá Defende o lado Ele não conseguiu prestar atenção no jogo não Defende o corredor aqui Joga esse aqui Ó, tentou defender Tentou defender pelo menos Vai dar tudo certo Vai, vai dar tudo certo, galera Agora eu vou acertar Pra que esse cara serve? Pra que que ele deu esse mago junto? Você vai gostar de jogar com o mego cavaleiro Mano, olha o mago elétrico Nível 2 Mas eu vou chamar ele Eu vou chamar ele Eu vou jogar Olha, quer o mego Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que ele vai fazer Que isso? Olha onde ele jogou Olha lá Boladão, boladão Boladão ele vai Vai, vai Vai Vai, roda Roda, roda, roda Vai com acertou Aí, defende aqui atrás com a bruxa Os esqueletinhos da bruxa? Cadê? Eu não vi os esqueletinhos da bruxa A bruxa veio do calango desnutrido Os esqueletinhos, ele saiu um por vez Caralho, como é que faz pra jogar o barril? Isso, joga Não, mas defende aqui Taca essa bola de fogo aqui Não, taca não Espera, agora espera Não vai levar a torre não Caraca, mano É muito diferente ver alguém que não sabe jogar Clash Bota a mão no Clash, né? Vai ganhar com esse deck lindo É uma falta de noção assim que é Do nada sai um só um bichão mesmo, hein, doido Eu vou roubar muita gema Eu vou roubar gema, vai A gente vai jogar aqui, ó Vou jogar esse bichão Aí, isso aqui é gema Mas eu vou jogar esse cara aqui de novo Ele é bom, ele é bom Tá vendo essa aqui? Essa aqui é gema Na época eu gostava de meia cavaleiro também Isso é muito coisa de nível baixo, né? Você se apaixonar pelo meia cavaleiro O que você falou? Hoje em dia eu não entro no meu deck de jeito nenhum Vou jogar lá o baú da felicidade Jogou o baú da felicidade Vou jogar esse bichão ali Você tá jogando contra aqui aí Você viu o nome do cara? É 100 clã Ah não, é bag É o que? Ele ia falar que o nome do cara era É hambúrguer? Eu vou comer Era 100 clã Ai meu Deus do céu Cara, já tomou duas, três coroas Cadê você tomar, toma Olha lá Meu Deus do céu, meu troféu Porque eu já tenho batido o ré Mas eu não quero mais jogar igualzinho, viu? Ele já não aguentava mais, galera Envelheceram igual vinho Vou tá entrando na conta da minha namorada aqui Vamos ver qual é Bom Vou reassistir esse vídeo de novo Ainda estão muito bons Deixa eu ver a primeira live já com câmera e tudo mais Live jogando novo desafio moderno Também era com celular Tornilhar Tornilhar tube clash Cara, eu fiz Até que eu fiz bastante Eu não sei nem como é que eu fazia essa live Com esse Deixa eu avançar um pouquinho mais Aqui já tinha câmera Essa aqui já tinha câmera Deixa eu ver essa daqui Nossa senhora Olha isso, galera O que não travava a minha live Era brincadeira Já tinha câmera também Acho que foi essa aqui a primeira, né? Olha quem tá comigo Caraca, eu não sabia que quem Eu não sabia que Tati Tava comigo na primeira live Que eu fiz, não Olha a Tati na primeira live Comigo, mano Quantos anos de clash? Acho que eu tinha 5 anos de clash Só mais, pá Não, 5 nada 8 anos de clash Ali a gente tá jogando em dupla Caraca, eu não lembrava nem que um dia Eu joguei em dupla com o Tati Porque ela odeia jogar comigo Olha a câmera Olha tudo A gente não falava nada, galera Porque não tinha ninguém na live Tirei a câmera ali Olha o tapão que eu já tomei, filho Olha o tapão que eu já tomei de cara Caraca, muito nostálgico, né, mano? Mas eu confesso que eu não sabia Que a primeira live que eu fiz do canal Era junto com o Tati Eu acho que nem ela lembra disso Eu não tenho recordação nenhuma dessa live Assim, não sei porquê Eu não sei lá Então você bota o zap no lugar Bota o zap no lugar Jogando com a namorada e os inscritos Fala inglês, mas Caraca, era muito diferente nessa época, né, mano? Outro tapão, toma Essa aí que tá na tela Arroba net era do nosso clã Que a gente tinha desde o Clash of Clans Caraca, ouve isso aí, galera Sempre trazendo live e sempre melhorando Sempre trazendo live e sempre melhorando Rádio é o primeiro vídeo de youtubers de Clash Royale? Vamos ver se a gente acha aqui Vamos ver se a gente acha aqui